Boa noite, Guarulhos. Hoje estamos aqui no Camarote do Bar Brama, segunda noite de carnaval e está aqui o Falcão, que é um grande fulião aqui no Camarote, segundo ou terceiro ano, Falcão? É, eu sempre estou por aqui, né? Já vem o terceiro ou quarto carnaval, porque eu venho aqui para o Camarote do Bar Brama e desaparecer, mudar um pouquinho daquele carnaval lá no Nordeste. Eu que sou um fulião assim, eufórico, agora estou aqui mais assistindo do que pulando. E o que você está achando do carnaval de São Paulo, das escolas esse ano? Você já viu alguma escola diferente? Ah, o carnaval de São Paulo está muito bonito, né? É uma coisa assim, impressionante de ver a dedicação, o esmero e a cultura do povo brasileiro representado nessas escolas aqui. Muito legal. Então, Falcão, bom carnaval para você. E 2008, tem muita novidade aí do Falcão? Tem, vou lançar um novo CD, vou lançar um DVD, talvez faça um filme pornô, uma novela, um livro, um programa de TV, isso daí. Tem um pornô também? Ah, estou brincando. Então tá bom, Falcão, bom carnaval para você. Obrigado.